Dia três de junho, no mês dos namorados, a noite flashback apresenta a maior diva dos anos oitenta. Rosana, cantando seus grandes sucessos em uma noite única, diferente e inesquecível. Noite flashback e Rosana, dia três de junho, na Muate XS, às vinte e três horas. Postos de venda, Diegues e Rei do Mate Pelinca. Noite flashback, a festa, o som dos anos setenta, oitenta e noventa, a festa que virou mania. Noite flashback, única, diferente, inesquecível. Embarque com a gente nessa viagem. Postos de venda, Diegues e Rei do Mate Pelinca. Apoio Nova Terapêutica, Rei do Mate, Monte Gás, Diegues, Palace Hotel e Educativa FM. Realização Cláudio Sedano.